A comida é de medo, ele vai me derrubar com você! Fica aí, moço! O que é isso? O que não interesse mais? Vai, toma! Tá faltando ainda! Fala, puta! Tá bom, Paloma? Chega, Paloma, chega! Você vai sair desse apartamento, sua madia! Tá louca, esse apartamento é meu! Fala, tua puta! Não, tá aí! Para, Paloma, Paloma! Solta! Você perdeu o controle, para! Tchau, tchau!